Eu tenho plena ciência do meu atraso, mas, incrivelmente, janeiro começou um caos. Oi, gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu, finalmente, depois de muita gente me enchendo o saco, depois de muitos pedidos, eu trouxe aqui o vídeo de concluindo 2023. Com alguns dias aí, quase 20 dias de atraso, se não mais, mas, finalmente, eu trouxe um resumão de 2023, que eu, particularmente, acho que foi um dos anos que eu mais vivi, assim, que eu mais tive experiência incrível e foi... 2023, como um todo, foi sensacional. Então, não foi um ano fácil, vou deixar muito claro, não foi, entendeu? Eu passei por um término, eu comecei terapia, mas foi um ano que eu consegui ver como eu consegui evoluir também e eu tive muitas experiências incríveis, então eu fui viajar, eu fui pra Bienal, eu fui muito show, eu acho que... Eu tô compensando pra Ana Caru de 15 anos, que morava longe pra caramba dos lugares em que aconteciam shows, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, etc. Então, eu tô compensando por ela, entendeu? Mas, enfim, foi um ano sensacional, foi muito dolorido, mas também foi muito bom e eu espero que 2024 seja tão incrível quanto, porque 2023 ergueu a hype, entendeu? Espero que 2024 também venha nessa mesma energia maravilhosa. Não tô querendo dizer organizada, não tô querendo dizer tranquila, mas sim, incrível, com muitas experiências. Espero que pra você, pra ir por aí na sua vida, também seja muito incrível, tá? Muito bem, vamos começar o arrematado. Eu vou mandar real, eu tô com o meu Notion aberto aqui, que eu fiz uma planilha gigantesca de tudo de 2023. E eu acho que o maior motivo de eu ter demorado tanto pra gravar esse vídeo foi justamente a preguiça de organizar essa página com todas as coisas de 2023. E eu também trouxe aqui o que eu mais me lembrei, tá? Vamos deixar isso muito claro, a respeito de séries, filmes e tal. Então, já pra começar, vamos falar de filmes e séries aqui? Eu tenho algumas pra deixar o highlight, que foram as que eu mais me lembrei. Então, acho que se eu lembrei, dada a minha memória muito falha, quer dizer que foi bom, entendeu? Primeiro de tudo, Gilmore Girls. Eu não sei se eu necessariamente comecei essa série em 2023, mas eu avancei bastante nela e virou a minha série de tipo assim, ai, vou jantar um miojo e vou ver Gilmore Girls. É isso, entendeu? Eu cheguei na quarta temporada, eu acho. A Rory acabou de sair da escola, ela tá indo pra faculdade. E dizem que é a partir daqui que começa o declínio de Rory Gilmore. Então, eu tô com um pouco de medo e também tô com medo pela Lorelai. E, honestamente, eu só vou continuar essa série pela Lorelai e pelo Luke. Unicamente por causa deles. E por causa da Suki também, porque eu amo ela. Outra série também que eu assisti e que eu amei, até, literalmente, o penúltimo episódio, porque o último foi podre. Assim, podre em tese, tá? Em partes. Foi Sombra e Ossos, que foi cancelada pela Netflix. Eu ainda não, não perdoei eles por isso, tá? Porque eu acho que foi uma produção muito bem feita. Eu acho que eles conseguiram fazer muito com o que eles tinham de unir Sombra e Ossos com Six of Crows. Eu achei que foi um negócio muito bem pensado, mas que, infelizmente, não vai seguir, né, com as produções aí. Sobre essa segunda temporada, né, que saiu no ano que passou agora, 2023, foi a segunda temporada. Foi sensacional, entendeu? Teve o Nicolai, teve vários momentos de Kanegi. Esses foram os momentos incríveis, tá? Agora, o Arqualina, Mali... Eu não quero nem comentar esses queridos, tá? Porque eu fiquei muito fula. Eu fiquei muito fula com o final deles. Eu... Outros dois que eu não podia deixar de mencionar aqui é Barbenheimer, né? Barbie e Oppenheimer, que eu assisti. E foram dois filmes incríveis. E eu não vou dizer nada mais além disso, por causa daquele fiasco, daquela piada que teve, acho que, no Golden Globes. Teve alguma premiação aí que fizeram uma piada tão infeliz sobre Barbie, que eu fiquei, gente, a gente tá em 2024. Depois de um ano inteiro de 2023 falando sobre Barbie e sobre a gente poder usar rosas sem se sentir mal. E sabe, empoderamento feminino, vem um cara fazer piada... Não. Não vou me estressar com isso. Eu não vou nem pensar nisso agora. Mas enfim. Oppenheimer e Barbie foram dois filmes sensacionais. Eu amo, eu amo o Kylian Murphy. Eu amo a Margot Robbie. Foram dois filmes sensacionais. E cada um tem o seu próprio mérito, tá? A gente não precisa diminuir, tá bom? O próximo que foi uma surpresa. Que eu vou mandar real, porque... Quando eu era mais nova, eu jogava Mario no computador na escola. Porque a gente ainda tinha aula de informática. Vocês paravam pra pensar? Vocês que já têm a minha idade aí, 25, 26 anos. As crianças hoje em dia não têm mais aula de informática na escola pra aprender a usar o Word e fazer o Word de arte. Vocês estão entendendo? Enfim. Eu assisti Mario Bros esse ano e eu não tava dando absolutamente nada pra esse filme. E foi uma surpresa tão positiva porque eu não sabia, por exemplo, que era o Jack Black que dublava o Bowser. Bowser? Esse é o nome do vilãozinho lá do... Acho que é, né? Mas assim... Eu amei esse filme. Eu amei. Foi divertido. Foi engraçado. Foi fofo. Foi, assim, incrível. E eu não tava dando nada e eu amei. Um que eu assisti em 2023, mas que não é necessariamente um lançamento, mas que eu só criei coragem pra assistir em 2023, é Sob o Sol da Toscana. Que é um filme que eu tava esperando que ia ter uma outra pegada, que eu assisti logo depois que eu terminei meu relacionamento, inclusive. É... Que é incrível. Ele tem uma mensagem muito legal sobre família e sobre amizade, sobre pertencimento, sobre você se priorizar. E eu acho que ele veio muito no momento certo pra mim. E, enfim, toda vez que eu tô meio tristinha, eu pego e assisto ele. Ele é maravilhoso. O próximo é um que lançou esse ano, mas eu nem sei se ele entrou em cartaz, eu acho que ele foi direto pro streaming, que é... Eu nem sei como é que ficou. Eu nem lembro agora o nome. Eu só lembro do nome do livro que inspirou esse filme, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu acho que ficou A Probabilidade do Amor à Primeira Vista, ou Amor à Primeira Vista. Não sei, mas tá na Netflix. E eu achei incrível, tá? Eu amei esse filme. Eu amei, eu amei, eu amei. Foi sensacional, foi maravilhoso, foi fofo. Entendeu? Me deu esperança, tá? Assim, sensacional. Eu amei esse filme. Eu... Eu amei esse filme. O próximo é um que eu também tomei coragem pra assistir em 2023. E que eu saí tão destroçada, porque eu não sabia nada desse filme, tá? Ele já é antigo. E eu não sabia nada. Eu só via cenas muito específicas desse filme nos reels. E só. E eram sempre cenas muito específicas. Que era uma cena... Uma cena só que aparecia o tempo todo pra mim. Que é desejo e reparação. Eu nunca mais me recuperei desse filme. Eu não quero nunca mais assistir esse filme na minha vida, tá? Eu fiquei traumatizada, porque ele é bom e ele é triste, tá? Ele é muito triste. E o final... Não. Eu não quero nem... Olha, até arrepia. Eu não quero nem pensar nisso agora. Eu não vou pensar nesse filme agora. E por último, mas não menos importante, eu quero mencionar um que eu também assisti em 2023 e que me fez comprar o livro pra ler, tá? Então, esse é o poder, tá? Que é longe deste insensato mundo. O autor do livro é o Thomas Hardy, se não me engano. Mas eu vi só o filme até agora. Eu comecei a ler o livro, só que a edição que eu comprei é muito ruim. E eu tô levemente arrependida. Mas enfim, quero que um dia venha pro Brasil essa tradução, porque eu não consegui encontrar. Mas enfim, longe deste insensato mundo, é um filme de época e é maravilhoso. Eu não sei o que tem de mais nesse filme, pra ser muito honesta, porque... Mas tem um ator muito lindo, então acho que talvez isso seja motivo suficiente pra mim. Mas também fala sobre uma... Mulher indomável pra época dela, vamos dizer assim, que desafiava um pouco essa coisa mais recatada do lar. e que eu amei, tá? Eu amei o filme, eu amei a trilha sonora, eu amei tudo. E eu amei o suficiente pra comprar a edição dele de livro pra ler. Não que eu vá ler agora, mas eu comprei. Pra música, eu acho que esse é um tópico muito sensível, porque eu ouvi muita música esse ano que passou. Eu fui em vários shows, eu consumi muita coisa musical, vamos dizer assim. Mas eu tenho uma playlist no meu Spotify com todas as músicas que eu mais ouvi em 2023. E não é a retrospectiva de 2023, tá? É uma playlist que eu fiz. Então, é... Pra você que quer ver o que eu mais ouvi ano passado, eu vou deixar o link aqui na descrição pra facilitar, porque é muita música pra eu ficar mencionando aqui. Mas a gente tem que dar o highlight pra Taylor Swift e pro Noah Caron, que foram as maiores músicas, maiores cantores que eu consumi, eu acho, em 2023. Então, fica aí o highlight pra eles. Enfim, vamos pra, finalmente, os livros lidos de 2023, tá? Vamos lá! Eu li um total de 68 livros em 2023. A minha meta até então era 50, então passei até. Fiquei um pouco ansiosa? Fiquei, tá? Porque eu sinto que metas me motivam a ler, mas elas também, dependendo da quantidade, elas me deixam um pouco ansiosa. Tipo, nossa, preciso bater a meta. Mas eu acho que a motivação acaba se sobrepondo. Então, dos 50 livros, eu li 68. Então, tá ótimo. E de favoritos, eu favoritei 25 desses 68 livros, tá? Muito bem, eu vou mencionar eles por ordem de leitura, porque na minha planilha ficou dessa forma, então eu vou mencionar o nome do livro e a nota que eu dei, tá? Então, começando por Below Zero, da Ali Hazelwood, eu dei 4 estrelas. Faz parte daquela coletânea de contos dela. Gostei bastante. Aí eu li Cult, da Mariana Zapata, 5 estrelas favoritado, pra variar. Aí eu li Stuck With You, da Ali Hazelwood, que é outro conto dessa coletânea dela, e eu dei 2 estrelas e meia, porque eu não me conectei nada com os personagens. Aí eu li Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, eu dei 4 estrelas. Eu gostei, mas pelo tanto que o povo falava, eu achei que eu ia surtar muito mais. Aí eu li Orgulho e Preconceito, que foi maravilhoso, perfeito! Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, amei esse clássico, foi o primeiro clássico que eu li, então foi maravilhoso. Aí eu li O Continho Sagitário, da Lully, eu dei 4 estrelas, mas eu me identifiquei muito, porque eu sou satitariana. Aí eu li O Demônio da Floresta, que é uma HQ do Darkling, de Sombra e Osses, eu gostei bastante também, eu dei 4 estrelas. Aí eu li Cinder, da Marissa Mayer, que é o primeiro livro de Crônicas Lunares, inclusive ele foi o primeiro livro que a gente leu lá no clube, que eu tenho com o pessoal no Telegram, que inclusive tá em pausa, porque eu não sei se eu vou conseguir sustentar isso esse ano. Mas eu adorei Cinder, era um negócio bem 2013, eu tava precisando daquilo ali naquele momento, eu quero continuar a série, e eu dei 4 estrelas também. Aí eu li Táticas do Amor, da Sarah Adams, dei 3 estrelas, porque eu tava esperando bastante, porque o pessoal na internet, nossa, como enaltecia esse livro? E eu fiquei tipo, gente, é só isso. Aí eu li Chain of Thorns, e eu dei 4 estrelas e meia, e eu favoritei. É... Eu ainda, 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 ainda dói, tá? Ainda dói. E James e Cordillian. Aí eu reli Dance of Thieves esse ano, da Mary Pearson, que faz parte de uma duologia sensacional, que merecia mais reconhecimento, tem até vídeo dele aqui no canal. Dei 5 estrelas, eu favoritei a releitura. Aí eu li Jonah Dark, da Catherine J. Chen. Eu dei 5 estrelas, eu gostei muito dessa releitura da Jonah Dark. Eu... Nossa, foi brutal. Aí eu li Bella Donna, da Adeline Grace, que é o primeiro livro da trilogia. Eu dei 4 estrelas e meia. Adorei esse livro aqui. Adorei o romance, adorei a estética, meio sombria. Sensacional. Aí eu li Na Sala dos Espelhos, que é uma HQ que fala, que discute muito essa coisa da imagem, do consumo e etc. Adorei a conversa que a autora traz nessa HQ. Achei sensacional. E eu dei 4 estrelas, tá? Em seguida, eu li Mena Cold, que é uma fanfic de Draco e Hermione. Foi o meu primeiro contato com qualquer coisa de Harry Potter na vida. Literária, tá? Porque eu vi os filmes, mas não li os livros. E eu dei 5 estrelas e eu... Eu amei. Amei essa fanfic. Aí eu li Amor Corrompido, da Anna Huang, que é o primeiro livro da série. Eu nem sei qual é o nome da série dela, Amores, alguma coisa. Achei uma bomba. Eu achei muito ruim. Eu achei cringe. Gente, o final é uma vergonha alheia sem tamanho. Eu achei muito ruim. Eu não sei como que eu não dei 0 estrelas, mas eu tive piedade e eu dei 2 estrelas e me errei pra esse livro. Foi uma decepção gigantesca, porque o pessoal... Nossa! Alex Volkov, sei lá qual é o sobrenome do carinha. Nossa! Ai, gente, pelo amor de Deus! Não! 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 Mas... Eis o problema. Todo mundo também enaltece o segundo livro, que tem o romance de princesa e guarda. Pra esse eu tô ansiosa e eu tô com ele aqui pra ler. E eu vou ler. Enfim, em seguida eu li Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Ele foi bem contrário a Jane Austen e foi maravilhoso, tá? Foi gótico e foi a atmosfera desse... Maravilhoso, tá? Livro maravilhoso. É... Foi o segundo clássico que eu li no ano, olha só. Em seguida eu li Interion, da Patricia Criado, dei 5 estrelas, eu favoritei e foi maravilhoso. Foi incrível. Tem romance entre o professor e a Lu. Uma fantasia, assim, que me lembrou muito de Casa de Té e Sangue, que é um livro que eu amo bastante. Então se você gostou de Crescent City, vai pra Interion, que é sensacional, tá? É brilhante e é incrível e tem slow burn e tem parceria e é sensacional, tá? Em seguida eu li Our Violent Ants, da Chloe Gong, que é o arremate da duologia de Prazeres Violentos. Eu dei 4 estrelas, eu favoritei, eu ainda não superei aquele final, tá? Eu quero muito começar os spin-offs desse universo. Vamos ver se eu começo esse ano. Em seguida eu li Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid e eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ver o filme e o filme eu achei uma bomba, tá? Por isso que eu nem mencionei ele na sessão, na parte ali de filmes e séries. Mas pelo menos me fez gostar de Taylor Jenkins Reid, fora os livros dela que são de famosos, etc, até então. Porque eu tinha lido pra sempre interrompida, achei uma porcaria e aí eu fiquei um pouco receosa. E aí eu gostei bastante de Amores Verdadeiros. Em seguida, eu li The Serpent and the Winds of Night, que inclusive já tá em pré-venda aqui no Brasil pela Suma. Eu dei 5 estrelas e eu... Ah não, eu dei 4 estrelas e meia, eu devia ter dado 5, porque eu amei esse primeiro livro. Enfim, li Serpent and the Winds of Night, amei, tá? Dei 4 estrelas e meia e é o primeiro livro de uma duologia e foi sensacional. Em seguida, eu li Val of Thieves, que é a sequência de Dance of Thieves que eu tinha relido no começo do ano. Eu amei, foi sensacional, foi uma conclusão brilhante pra duologia e eu confesso que eu fiquei com vontade de ler a série que originou essa duologia, vamos dizer assim, que é The Kiss of Deception, que é uma história que se passa antes dessa história. Enfim, eu dei 5 estrelas, favoritei Val of Thieves. Em seguida, eu li Tudo que o Sol Toca da Natami, dei 4 estrelas e meia, é um reconto de Rei Leão, só que com pessoas maravilhoso, tá? Maravilhoso. Aí, eu li Ice Planet Barbarians, que foi o meu primeiro contato com Monster Romance, vamos dizer assim, e eu amei, tá? Eu dei 3 estrelas e meia porque é básico, é previsível, só que assim, pra limpar paladar, é maravilhoso, tá bom? Muito bem, em seguida, eu reli Jogos Vorazes, que é um livro que eu li lá em 2014, 2013, e eu dei 5 estrelas e eu amei essa releitura, foi tão brilhante quanto a primeira vez e eu quero muito pegar e reler em chamas esse ano, vamos ver se eu vou fazer isso. Aí, em seguida, eu li Things We Never Got Over, que já tem em português, ficou como as coisas que nunca superamos, algo assim, da Lucy Score, eu dei 4 estrelas e eu gostei bastante, apesar de eu achar que os personagens que tem tudo 30 a mais agem como adolescentes, mas eu ignorei isso e consegui aproveitar minha leitura e quero muito ler a sequência, inclusive. Em seguida, eu li Lore Olympus 3, que é a graphic novel lá de Hades e Persephone, dei 3 estrelas e meia, gostei até. Aí, eu li Rule of Wolves, da Libardugo, que é a sequência de King of Scars, eu até gostei, eu dei 4 estrelas, mas foi o único livro dela que eu li até hoje que eu fiquei um pouco frustrada, sabe? Não sei, não sei, o sentimento foi esse no final. Em seguida, eu li A Voz do Coração, da Julia Whelan, dei 4 estrelas, é muito fofinho, é um livro sobre audiobooks, eu adorei. Em seguida, eu li Six Quartet Roses, da Carissa Broadbent, que é do mesmo universo de The Serpent and the Winds of Night, que eu acabei de falar. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, porque, gente, a novela, é uma novela, é deste tamaniquinho aqui, e eu, eu amei, tá? Em seguida, eu li Melhor Do Que Nos Filmes, da Lynn Penter, 5 estrelas favoritado, foi um livro, assim, fofo, que me fez acreditar no amor de novo, tá? Foi, assim, um negócio muito bem-vindo, tá? Eu amei, eu amei melhor do que nos filmes. Por mim, se tivesse mais uns 3 desse, eu amaria. E aí, em seguida, eu fui introduzida ao universo de Novas Espécies, da Lauren Donner. Eu comecei lendo Fury, que é o primeiro livro, eu amei, eu dei 3 estrelas e meia, porque, gente, ele tem a maior vibe mutante da Record, do universo, e eu adorei, e, tipo assim, tô, inclusive, seguindo com a série, eu tô adorando esse universo, e é um guilty pleasure, tá? Tipo assim, é previsível, é básico, tem, entendeu? Amei, tá? Pra mim, isso aqui, pra ler, tipo assim, meia hora antes de dormir, maravilhoso. Em seguida, eu li The House in the Cerulean Sea, A Casa no Mar Cerule, do TJ Kuhn, dei 5 estrelas, favoritei, foi um dos livros mais incríveis que eu li em 2023, com certeza, tá no meu coração pra sempre, e eu não vejo a hora de ler a sequência, porque sim, o autor anunciou uma sequência, tá? Em seguida, eu li a novela Nick Charlie, da Alice Oseman, eu dei 5 estrelas, gostei bastante, não lembro muito bem, ah, tá, é quando eles vão pra faculdade, algo assim, eu gostei, eu gostei, eu acho que foi tudo muito bem amarrado, no final, agora lembrando um pouco da história, gostei, eu preciso de mais Nick Charlie na minha vida, sabe? Tipo, eles mais velhos vendo vidas de adulto, eu preciso disso. Em seguida, eu li A Quarta Asa, Fourth Wing, que já tá em pré-venda aqui no Brasil, eu dei 5 estrelas, favoritei, tem vlog dele aqui no canal, então eu não vou nem me alongar muito nesse, tá? Em seguida, eu li Ice Breaker, da Hannah Grace, que ficou aqui no Brasil como quebrando gelo, se não me engano, já tem aqui no Brasil, já tem um bom tempo, eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante, o romance, os hots, o boyzinho, que eu já esqueci o nome dele, maravilhoso! Em seguida, eu li Slade, que é o livro 2 de Novas Espécies, achei ok, não foi o melhor até agora, eu dei 2 estrelas e meia, em seguida, eu li A Coroa de Ossos Dourados, da Jennifer L. Armentrout, que é o livro 3 de Sangue Cinzas, eu dei 4 estrelas, eu gostei, mas eu acho que esse livro poderia ser menor, eu acho que tem vários momentos ali que poderiam ter sido simplesmente excluídos da história, que não iam fazer diferença, mas o final foi maravilhoso, e me deixou muito curiosa pra continuar. Em seguida, eu li The Very Secret Society of Irregular Witches, da Sangu Mandana, que aqui no Brasil ficou como a sociedade super secreta de bruxas irregulares, bruxas rebeldes, algo assim, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei esse livro, tá? Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, foi um livro incrível, é uma cozy fantasy, e tem família encontrada, eu não sei como é que ficou a tradução pra essa trope, que é, que não é família necessariamente de sangue, sabe? É maravilhoso, tem 3 criancinhas super caricatas, que me lembram exatamente das filhas do Gru, de, é, meu amado favorito, maravilhoso, é uma história incrível, e é cuidadosa, e é tranquila, sabe? Não é incrível. Aí, eu li Os Noivos do Inverno, da Christelle Davos, foi uma surpresa muito bem-vinda, a Clara, se não me engano, adora esse livro, eu li, eu dei 4 estrelas, eu adorei, eu quero muito continuar nesse universo, eu achei ele muito, muito caricato, muito específico, é, e a vibe desse livro também é muito boa. Aí, eu li Happy Place, Lugar Feliz, da Emily Henry, e não tinha nada de feliz ali, tá? Vamos deixar isso muito claro, olha, até arrepia, só de lembrar, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, porque, gente, Emily Hayley, não tem um livro dela até hoje, que eu não favoritei, vamos começar por aí. Aí, eu li um continho, um extra, é, do universo de Feitiço nos Espinhos, que se chama Mysteries of Torn Manor, que ficou, acho que ficaria, porque eu acho que não foi traduzido ainda, ficaria como Mysterios da Mansão Torn, eu gostei, dei 4 estrelas, achei ok, não fede nem cheira, sabe, gente, é, um extra. É, em seguida, eu reli The Serpent and the Wings of Night, porque a primeira vez que eu tinha ali, ano passado, que foi no começo do ano, eu tinha lido pelo Kingdom Unlimited, e aí eu fiquei obcecada e comprei os livros físicos, e aí eu reli no físico, marquei tudo que eu queria marcar, dei 5 estrelas dessa vez, e favoritei, porque eu achei brilhante, tá, incrível, maravilhoso, pra quem gosta de fantasia, com vampiro, e meio jogos vorazes, tem uma competição ali no meio, e uma personagem principal incrível, e um negócio meio político por trás, é sensacional, tá, esse livro tá vindo pro Brasil, leiam, é muito bom. Em seguida, eu reli Six Quartet Roses também, porque eu também comprei a edição física, e foi tão maravilhoso quanto a primeira vez, tá, foi um livro, foi uma novela brilhante, que por mim, se aquilo ali fosse um livro, de mil páginas, eu teria lido com a maior facilidade do planeta, tá, aí em seguida eu li Baby Moon War Burst, da Ava Hunter, eu dei 3 estrelas e meia, achei ok, é um clássico, Grumpy Sunshine, que a menina é uma workaholic, e aí eles tem uma noite sozinhos, eles tem uma, uma transa de uma noite, e ela engravida, é, é esse o plot da história, mas é muito bom até, eu gostei bastante. Em seguida eu li a sequência de, The Serpent and the Wings of Night, que é The Ashes and the Star-Cursed King, dei 5 estrelas, eu voltei, foi uma boa conclusão pra duologia, e eu não vejo a hora da autora lançar outros livros dentro do universo, é, em seguida eu li Archer's Voice, esse aqui no Brasil ficou com uma voz de Archer, eu dei 5 estrelas e eu o favoritei, só que eu tenho uma única, um único ponto nessa história, que ao contrário de as coisas que nunca superamos, esse livro, em A Voz de Archer, os personagens tem todos assim, ai, 19, 20, 21 anos, algo assim, 22, 23, algo assim, só que eles todos agem como adultos, entendeu? Toda desgraceira que acontece nesse livro, eu só conseguia imaginar eles como personagens de 30 a mais, então foi o contrário de as coisas que nunca superamos, mas mesmo assim, eu amei, tá, eu amei esse livro, e eu quero muito ler os outros livros dentro do universo da autora, em seguida eu li Amor e Sombras, que é um extra da Patricia Criado, dentro do universo de Interion, então são extras sobre a Kiara, sobre, o boyzinho que eu esqueci o nome, enfim, adorei também, dei 5 estrelas, eu prometo que tá acabando, tá a lista, aí eu li Done and Dusted, da Lila Sage, eu adorei esse livro, eu dei 4 estrelas e meia, mas eu devia ter dado 5, é um romance, cidade pequena, meio fazenda, e é muito bom, é sobre a, a irmã, não, pera, é sobre, é uma menina que se apaixona, pelo melhor amigo do irmão, algo assim, se não me engano, e é muito bom, tá, a química de, a química deste casal, aí eu li, em seguida, um livro que me desgraçou, eu juro por Deus, que não tem um dia, não tem um mísero dia, que eu não penso, nesse livro, e eu não sofro tudo de novo, que é o Circo da Noite, da Erin Morgenstern, gente, eu dei 5 estrelas, eu favoritei com tanta facilidade, porque até então, gente, gente, é uma fantasia, e é, olha, eu até me arrepio só de lembrar, gente, eu precisava de um filme disso, eu precisava de uma série, eu precisava de mais, entendeu, porque foi um livro que eu, eu já sabia que ia ser bom, porque eu nunca vi uma alma falando mal, dos livros da Erin Morgenstern, ela é bem viajada, mas eu nunca vi ninguém falando mal, e o Circo da Noite, gente, o romance, deste livro, tá, quando você faz, olha, ai, eu vou ter um troço, quando você faz as conexões, entendeu, dos rolês, não, o casal, o romance, o Circo, como também um personagem, dentro dessa, não, não, eu quero reler esse livro, que ódio, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, que ódio, em seguida, voltando da Bienal, se não me engano, eu li O Meu Lado Obscuro, da Lucy Foster, foi o meu primeiro contato com o livro de máfia, e foi, honestamente, a melhor porta de entrada que eu poderia ter pedido, tá bom? Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu fiquei completamente obcecada pelo Misha, tá, eu amei esse universo, e eu quero muito dar continuidade, eu até dei continuidade, na verdade, eu li a sequência, só falta acho que o terceiro livro até agora, em seguida, é, eu li Every Summer After, que ficou como depois daquele verão aqui no Brasil, se não me engano, da Carly Fortune, e eu dei 4 estrelas, e ao contrário de muita gente que não gostou, principalmente do final do livro, eu até gostei, achei aceitável, não quer dizer que eu faria, mas eu gostei, é, em seguida, eu li outro livro também, que me destroçou, mas eu sei que eu vou precisar releir ele, pra pegar a sequência, que é o que eu quero fazer esse ano, que é A Guerra da Papoula, da R. F. Kwang, eu dei 5 estrelas, e eu fiquei embasbacada, com o nível gráfico dessa história, tá, por favor, você que é menor de idade, ou que tem qualquer tipo de sensibilidade, a respeito de conteúdos muito gráficos, de guerra e etc, não vai ler esse livro, porque ele é extremamente brutal, tá, ela, a R. F. Kwang, ela vai sem dó, tá, ela vai direto na jugular, sem condições, em seguida, pra dar uma respirada, depois da desgraceira, que foi A Guerra da Papoula, eu li A Muralha de Winnipeg e Eu, que eu tinha edição física aqui em casa, só que eu nunca tinha parado pra ler, porque a primeira vez, e única até então que eu tinha lido, foi pelo Kindle Unlimited, e dessa vez, como eu tinha edição em inglês aqui comigo, eu falei, vou reler, e vou marcar das minhas coisas favoritas, pois bem, fiz isso, cinco estrelas, favoritado como sempre, Mariana Zapata, né gatas, o que que eu vou fazer? Aí, eu li outro livro também, que é muito famosinho, não sei se agora é, mas até então era, muito famosinho nas book redes, que é a enciclopédia das fadas, de Emily Wilde, da Heather Fawcett, 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 não lembro agora qual que é, eu não sei se eu escrevi certo ou errado, sobre o nome dela, mas enfim, eu dei cinco estrelas, e esse livro tem muitas energias, de Príncipe Cruel, tá, e eu não digo no quesito romance, personagens, não, eu digo no quesito da fantasia, tá, da mitologia dessa história, maravilhoso, eu não vejo a hora de pegar a sequência, que tá em pré-venda, eu dei cinco estrelas pra esse. Em seguida, eu li um livro, que eu preciso que ele venha pro Brasil, porque eu preciso que vocês sintam esse sabor também, que é You With The View, da Jessica Joyce, eu dei cinco estrelas, e eu favoritei, porque é um livro sobre, é um livro que me lembrou muito do filme Cartas pra Julieta, então se você já assistiu o filme Cartas pra Julieta, e amou, esse livro tem a mesma vibe, e é maravilhoso, tá, é maravilhoso. Em seguida, eu li a Guarda Costas, da Catherine Sainter, eu dei quatro estrelas, eu gostei bastante, é um romancinho bem sessão da tarde, pra quem quer dar uma limpada no paladar, entre fantasias e tal, foi maravilhoso ter lido isso, porque foi exatamente o que eu fiz. Em seguida, pra dar aquela equilibrada necessária, eu li o segundo livro, da Iabrativa, da Lucy Foster, que eu tinha lido No Meu Lado Obscuro, e aí, eu li o Meu Lado Mortal, e eu amei, tá, eu amei, o livro do Vítia, eu amei o livro dele, tá, foi sensacional, foi brutal, foi brilhante, foi dolorido, nossa, foi, eita, como doeu, hein, caraca, mas foi muito bom, amei. Em seguida, eu entrei no universo de Chestnut Springs, da Elsie Silver, eu comecei lendo Flawless, que é um livro, é uma série de uma família, que mora nessa fazenda, e aí, cada livro é pra um filho, e eu amei Flawless, tá, eu achei ele bem cringe em alguns momentos, porque o cara, ele, ele é montador, ele é cowboy, montador de, eu não sei agora se é, é touro, se não me engano, que ele tava montando na história, isso é um pouco cringe pra mim, porque eu já morei em Barretos, e eu fui na festa do peão de Barretos, então, pra mim, foi muito perto da minha realidade, e eu achei, tipo, entendeu, tipo, muito próximo de mim, mas, assim, ainda assim, eu amei, e eu dei cinco estrelas. Em seguida, eu li um livro, puro suco da farofa, que, assim, eu tinha falado dele aqui nos outros meses, que é The Dragon King's Mate, da Lola Glass, é uma trilogia, eu finalizei ela, é, em 2023, então, o primeiro livro eu dei quatro estrelas, porque eu achei muito bom, foi no mesmo nível de, novas espécies. Tem alguma profundidade na fantasia? Não necessariamente, mas o romance, serve, tá, o romance serve, porque o Boffy aqui, ele também se transforma em dragão. Vocês estão entendendo? É, gatas, esse é o poder. Enfim, eu li o primeiro livro, eu dei quatro estrelas, era o momento que eu tava precisando, pra dar uma, eu não queria pensar, entendeu, e aí eu li essa trilogia. O segundo livro, eu li logo em seguida, e aí, a coisa decaiu drasticamente, se já tava, se já não era lá, aquelas coisas, ficou pior. Eu dei duas estrelas. Em seguida, eu peguei Heartless, que é o segundo livro de Chestnut, Springs, que eu tinha falado, da Elsie Silver, e esse, eu achei incrível, eu achei sensacional, eu achei brilhante. Ah, muito bom, aqui a gente tem um pai solteiro, tá, e a gente tem a melhor amiga da personagem, do primeiro livro, e é maravilhoso, tá, é um romance sensacional, a química, deste canal, uh, em seguida, em seguida, eu li um livro também, que era muito famosinho, que eu já tinha visto a capa dele, muitas vezes, no meu, no meu explorar do Instagram, que é Indie Go Read, da Devon e Perry, que é uma série mais, uma série de idade pequena também, só que eu não achei o primeiro livro lá, grande coisas não, dizem bastante que o segundo livro é muito bom, mas eu não tô com coragem ainda, pra pegar ele, e pra esse livro, Indie Go Read, eu dei três estrelas. E aí, eu li, em seguida, um dos destaques, definitivamente, do ano, se não a melhor baixa fantasia, que eu já li, olha a potência, tá, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross, eu dei cinco estrelas, e eu favoritei, e eu não vejo a hora, eu tô até arrepiada, eu não vejo a hora, de pegar a sequência, só que eu só vou pegar a sequência, quando eu tiver o livro físico em mãos, tá, o quanto que eu fiquei destroçada, derrubada, destruída, com essa história, não tá escrito, tá, eu li, assim, eu fui completamente engolida pela história, eu não sei dizer isso de outra forma, eu amei, eu amei, eu não consigo expressar em palavras, não existem palavras o suficiente no dicionário, pra expor, o quanto que eu amei esse livro, tá, brilhantemente escrito, o romance, o romance, te agarra pelos cabelos, e fala, é gata, você vai, você vai cadelar em cima deles, e foi o que eu fiz, então, e assim, os meus amigos também já leram, e, se não me engano, todos até agora que já leram gostaram, e muita gente leu por influência minha, e todo mundo gostou, tá, então, acreditem no potencial de Divinos Rivais, porque ele é um potencial que faz jus, tá, a hype faz muita jus ao livro, tá bom? Em seguida, eu li um conto, uma novelinha, um trocinho deste tamanho, que eu fiquei muito fula da vida, porque eu queria que fosse um livro inteiro, de, sei lá, 600 páginas, eu não teria problema nenhum, porque ele tinha, sei lá, 50 páginas, que se chama The Bookstore Sisters, da Alice Hoffman, que é a mesma autora do livro que inspirou o filme, da magia e a sedução, e eu dei cinco estrelas, porque foi um negócio, um negócio que eu só senti um gostinho, e eu falei, eu preciso de mais, e eu não tive mais, aqui a gente tem a história de duas irmãs, e uma delas, não mora mais na cidade que as duas moravam, e fala muito sobre luto, sobre formas de lidar com o luto, e tem um romancinho ali no meio, e tem a coisa da família, ai, sem condições, entendeu? Sem condições, eu precisava, eu precisava de um livro inteiro, desse, desse continho, entendeu? E foi o único contato que eu tive até agora com a autora, e foi o suficiente pra eu querer ler os outros livros dela, porque a escrita dela consegue transmitir com muita facilidade, a ambientação, e os sentimentos dos personagens, ai, incrível, entendeu? A mulher conseguiu fazer isso comigo em 50 páginas, tá? Sem condições. Em seguida, eu ouvi o audiobook, se não me engano, é, foi o audiobook, de Fiquei com o Seu Número, da Sophie Quinzela, foi o primeiro chiquilite que eu li na minha vida, eu achei engraçadinho, mas eu passei muita raiva em vários momentos, e eu acabei dando três estrelas e meia. Em seguida, eu li o último livro da trilogia do dragão lá, que eu tinha acabado de falar, e ai eu dei três estrelas, eu achei ok, mas o primeiro até então, tá no, no ranking, ficou o primeiro, terceiro e segundo, a ordem de preferência. E por último, mais ou menos importante, o último livro que eu finalizei, em 2023, foi Amor Teoricamente, da Ali Rezewood, e o tanto que eu apanhei, dessa historinha, hum, eu não sei se virou o meu favorito da autora até então, eu acho que o, 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 da releitura lá, de, do Adam e da Oliver, esqueci o nome agora, é, continuou como o primeiro, mas esse, Amor Teoricamente, nossa, ele cutucou numa ferida que eu não sabia que eu tinha, e doeu, e foi muito bom, e o boy, eu nem lembro o nome dele mais, mas o boy, dessa história, qual que é o nome dele, como eu esqueci o nome dele, Alex? Não, não é Alex, ai, sei lá, não me lembro o nome do pobrezinho, mas gente, inconcebível, o nível, o, a Ali Rezewood, ela sabe escrever homem, ela sabe escrever homem, e ela sabe escrever homem, que eu sei que vai me iludir, tá? É isso aí. Muito bem, esses foram 68 livros que eu li em 2023, olha só, consegui listar todos, e eu também vou listar aqui, vou até voltar uma página, porque eu quero falar com vocês sobre livros pra 2024. Porque eu vi que eu tinha um post, no meu Instagram, de séries em andamento, e ai eu pensei, por que não, colocar os livros que faltam pra ler dessas séries, como meta, pelo menos pra avançar, não necessariamente finalizar, mas avançar nessas histórias em 2024. Então eu criei aqui uma lista de 12 livros pra 2024, alguns fazem parte de séries, outros não necessariamente, mas são livros que já estão na minha estante há um certo tempo, tá? Eles não estão necessariamente numa ordem, tipo, ah, esse aqui eu vou ler em janeiro, esse aqui eu vou ler em fevereiro, não necessariamente, eu só coloquei na ordem que eu fui me guiando a partir do post que eu tinha feito. Então, 12 livros pra 2024, vamos lá. Eclipse, da Stephenie Meyer, A Guerra das Duas Rainhas, da Jennifer L. M. Trout, que eu sei que eu preciso ler o primeiro do spin-off também, antes de ler esse, mas enfim, preciso chegar até A Guerra das Duas Rainhas, quero ler pelo menos um livro desse universo por ano. Aí eu também quero ler Scarlet, da Marissa Meyer, que é a sequência de Cinder, que eu falei que eu li ano passado e que eu adorei. Eu também quero ler Fox Glove, que é a sequência de Belladonna, da Adeline Grace, que eu gostei bastante, e eu tô muito curiosa pra ler essa sequência. Eu quero ler Iron Flame, que é a sequência de Forthwing, que honestamente, eu tinha começado, eu parei no capítulo 5, só que a minha cabeça, no atual presente momento, não tá pra fantasia pesadona. E eu também sei que eu preciso dar uma olhada nos meus post-its de Forthwing, pra poder lembrar algumas coisas pra Iron Flame, porque eu comecei e falei, gente, mas o que é isso aqui mesmo? É, quero ler A República do Dragão, que é a sequência de Poppy War, Guerra da Papoula. Quero ler Lovely War, que faz muito tempo que esse livro tá na minha estante. E eu não sei por que eu fico adiando tanto essa leitura, porque eu acho que eu vou gostar bastante. Então é só a frescura minha de não pegar e ler. Eu também quero ler A Fúria dos Reis, que é a sequência de Guerra dos Tronos. Eu tô lendo pela primeira vez, então vai ser um livro que eu sei que vai ser um pouco lento, porque a diagramação é desse tamaniquinho. Mas eu sei que eu vou gostar, porque eu amo a série, e eu acredito que, a partir do primeiro livro que eu lembro que foi bem fiel, eu acho que eu vou gostar também. Quero também ler A Desaparecida em Luz da Lua, que é a sequência de Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. Quero ler História Secreta, isso aqui eu tô com medo, vou mandar real, eu tô com medo de ser um livro bem mais estudo, vamos dizer assim. Porque vai ser o meu primeiro contato com Dark Academia, espero gostar. Também quero ler Along With You in the Ether, esse livro já tem aqui no Brasil, ficou Nós Dois Sozinhos no Ether, ou Nós Sozinhos no Ether, alguma coisa assim, que é um livro da... Como é que é o nome dela? Da Olive Blake, eu tenho três livros dessa autora aqui na minha estante, e até agora eu não li um livro dela, então eu preciso tomar vergonha na cara e ler, né? E por último, mais ou menos importante, eu quero muito ler Writers and Lovers, da L... L King? Lili King. Esse livro saiu em um daqueles clubes de literatura, eu não sei agora se era... Não era no Intrínsecos, não. Eu acho que era em algum outro, que eu não lembro agora o nome desses clubes, mas ele tinha saído em português, não sei se vai ser lançado por alguma editora aqui no Brasil, fora essa edição, mas é um livro que eu tô querendo ler há muito tempo, e eu tenho certeza que ele vai me destroçar. E pra mim é o suficiente pra botar ele na lista. Então é isso! Pra quem quiser, inclusive, saber quantos livros eu quero ler no ano, ou outras metas literárias minhas, eu tenho um post no meu Instagram sobre isso, então todos os links das minhas redes sociais estarão aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser, tá bom? Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quantos livros você leu em 2023, quais foram os seus favoritos, tá? Eu acho que pela minha listagem, vocês conseguiram ver quais foram os favoritos ou não, até porque eu também falei a nota e se eu favoritei ou não. Mas enfim, me conta aqui embaixo quais são os seus favoritos de 2023 e também quais são algumas das suas metas pra 2024, tá bom? Então é isso, gente! Mil beijos a vocês, fiquem com Deus e até a próxima!